Verdade! Não é? A senhora lavava roupa aqui? Comecei a lavar roupa aqui com 10, 12 anos de idade. E qual era a importância desse poço aqui para os museanos dessa região? Era muito útil para a gente, pô. Esse poço aí era tudo. Sem ele dava para morar aqui? Não. Quer dizer, tinha um outro que podia pegar para beber, que minava pouco. Agora esse aqui tinha bastante quantidade de água. A sua mãe lavava roupa aqui também? Minha mãe, Lourdes. Lembra não? A pensão da Lourdes? A senhora vinha da dona Lourdes? Eu acabei de falar nela com a entrevista com o prefeito. É? Eu disse, a dona Lourdes me contou a história desse poço. Eu disse, mas é todo mundo que é antigo. Eu, quer dizer, minha mãe tem 80 e eu estou com 60. Eu já lavava aí com 10 anos. Imaginhei ela muitos anos na minha frente. O que a senhora acha dessa obra do... Estou achando ótimo. Recuperar, né? Vai aproveitar o poço também, né? Ele vai ficar... Isso aí não pode acabar, não. Dá saudades daquela época do poço? Olha, até dá, né? Até dá porque quando a gente estava lavando roupa que estava despreocupada vinha uma vaca aí doida querendo botar um filho pra fora e a gente corria e subia numa árvore pra ela não... E aqui muita fofoca? Muita fofoca, muita comida boa, muito peixinho... Todo mundo usava. Isso aqui além de lavar roupa era um encontro social também? Era. Encontrava todos os amigos aqui, né? As amigas. Só mulheres? Só mulheres. E aí, como surgia muita história? Cada um contava a sua, né? Cada um contava a sua história. Quer dizer que a tua infância foi aqui, nesse poço, né? Foi. Teu nome completo? Edilma. Edilma Martins Câmara. Ilha de Dona Lourdeca. Grande figura buziana. E aí?